Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês aqui um tour completo pela minha nova geladeira. Vai ser tipo uma resenha. Está com uma semana que eu comprei essa geladeira nova aqui. E vou mostrar pra vocês tudo sobre ela. Se eu realmente gostei. E se ela é uma geladeira bem econômica. E se é um ótimo custo e benefício. Se você está há um tempão aí na internet pesquisando por geladeiras novas. Querendo descobrir qual a melhor opção pra você. Que será um ótimo custo e benefício. Você está assistindo o vídeo certo. Então não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo pra me ajudar com a divulgação. E de se inscrever também no canal pra quando saem vídeos novos vocês não perderem. Gente, eu passei um tempão pesquisando na internet vários reviews de geladeira. Tentando procurar uma ótima escolha. E uma das geladeiras que eu mais queria. Era esse modelo que está aqui aparecendo na tela pra vocês. Porque eu achei um design super moderno. Com um painel totalmente digital. Eu achei linda. Elas são da mesma marca que o Brastemp. Mas são modelos diferentes por fora. Por dentro também achei bem parecido. É muito semelhante por dentro. Porque é uma geladeira bem organizada por dentro. Tem vários compartimentos pra você organizar tudo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. E vou falar também do preço. Então vem comigo. Gente, essa daqui é a minha geladeira nova. Ela está com duas semanas de uso. E hoje foi o dia que eu fiz a limpeza. Então eu retirei tudo da geladeira. Desliguei para limpar. E ela já está limpa. Eu acabei de ligar ela. Então fica esse barulhinho. Um ruidinho assim que liga. Mas é normal. E depois de um tempo aí para esse barulho. Porque essa geladeira ela é super silenciosa. E é maravilhosa. Vou mostrar pra vocês aqui. Tipo um tour pela geladeira. Não vai ser bem um review. Porque ainda está com pouco tempo de uso. Mas essa geladeira aqui. Ela é da Brastemp. É uma geladeira alta. Eu gostei. Ela é de 375 litros. O modelo dela eu vou deixar aqui na tela. Aparecendo para vocês verem. E eu coloquei aqui do lado. Vem aquele selo de economia de energia. 375 litros. E aqui vem esse painel aqui. De controle da temperatura. Então tem... Explicando aqui. Quando eu abro a porta do congelador. Eu já mostro para vocês. Por dentro da geladeira. Quando eu abro aqui. Tem aqui. Controle do refrigerador. Dias poucos frios. Aí eu coloco no 1. Condições normais de uso. Aí eu coloco no 2. Ou no 3. Dias quentes. Aí eu coloco no 4. Uso intenso. Para deixar elas refrigerando super rápido. Então eu coloco em todos. Que é essa outra opção. No modo turbo. Mantenha pressionado o dedo aqui. Por 2 segundos. Aqui ó. Para ela gelar bem mais rápido. O modo turbo é mais para... Eu acredito que seja para aqui ó. Turbo freeze. Gente. Uma coisa que eu gostei muito nessa geladeira aqui. É porque tem esses puxadores aqui ó. Muito lindo. E aqui na porta do congelador. Tem essas duas partes aqui para você organizar ó. Organizadores que são bem espaçosos ó. Então cabe bastante coisa nesse congelador. E o congelador dessa geladeira é muito grande gente. É bom porque cabe muita coisa. Vem essas bandejinhas aqui ó. Para gelo. Então veio bastante. São no total 4 bandejas. E cada bandejinha dessa faz até 9 unidades de cubo de gelo. Então dá para fazer bastante gelo. Você coloca a água e depois encaixa aqui novamente ó. Essa parte aqui ó. Para colocar garrafas. Se não tiver garrafas eu posso colocar embaixo. Eu já mostrei para vocês. Que embaixo também tem uma parte que encaixa. É... Essa bandejinha aqui. Então eu posso deixar tanto aqui. Ou na parte de baixo da geladeira. Porque aqui. Se eu for colocar muita coisa. Eu posso desocupar aqui. Para ficar mais espaço. Aqui nessa parte aqui ó. Do turbo freeze. Também é bem espaçoso ó. Então essa geladeira aqui. Ela é super organizada. Porque ela tem todos esses compartimentos. Que ajudam a deixá-la mais organizada. Aqui eu acredito que seja para a circulação de ar né. Tem esse botão aqui que gira. Para você escolher a temperatura normal. Aí tem essa aqui mais baixa. Ou no máximo né. Eu deixei normal. Porque foi da forma que já veio. Então eu deixei. Eu vou já já colocar as comidas nela. Eu acabei de ligar. Espera ela esfriar um pouco. Para mim colocar. Aí quando eu fecho. Eu não consigo abrir aqui. Porque faz uma pressão nas duas. Então eu vou esperar um pouquinho. Alguns segundos. Para poder. Enquanto isso. Eu vou mostrar para vocês. Gente. Aqui é a temperatura 1. Que é a mais baixa. Essa daqui é a 2. Para os dias normais. Essa daqui é a 3. Para quando. Estiver os dias muito quente. Ou então já estiver muito cheio. Coloca a 3. E tem essa daqui ó. Que é a 4. Que é a máximo. Aí. Eu posso apertar aqui ó. Controlo da temperatura do turbo né. Eu acho que ele seja o turbo freeze. Pressiona aqui por 2 segundos. E fica ó. Quando eu estiver assim. É porque já está ativado o turbo freeze. Para desativar. Eu faço a mesma coisa. Eu vou pressionar novamente. Parou. Eu vou escolher a temperatura que eu quero deixar. Eu vou deixar na 3. E. Eu vou deixar na 3 aqui. Porque esses dias estão muito quentes também. Tem muita coisa para mim. Colocar na geladeira. Agora eu vou. É. Abrir aqui ó. A parte de baixo da geladeira ó. Gente. Olha por dentro da geladeira. Como é. Gente. Aqui tem esse LED ó. Que ilumina bem a geladeira. O LED branco. Essa parte aqui ó. Para colocar aí ó. Algutes. É. Presunto. Essas coisas do tipo. Aqui. Eu posso abrir tanto puxando aqui ó. Que já. Sobe automaticamente. Como. Isso. É para empurrar. Eu levanto um pouquinho. E vai. Ou eu posso abrir. É assim ó. Se quiser né. Então. Bem organizadinha. Tem essa parte aqui ó. Que eu posso deixar aqui mais baixo. Para ficar um espaço maior aqui. Ou subir mais. É. Vocês estão vendo essa listinha aqui ó. Branca. Aqui é para colocar. Aquela parte que eu mostrei para vocês. Das garrafas. Colocar aqui para vocês verem. Tirei aqui do congelador. E. Eu posso colocar aqui ó. Pronto. Então vem essas três prateleiras aqui. O material. É vidro. Eu acredito que seja vidro. O material bem resistente. E. A gaveta é acrílico. A gaveta é bem espaçosa. Tem esse negócio do fresh zoom. E aqui na porta da geladeira. É. Tem esses compartimentos aqui ó. Aqui coloca a manteiga né. E nessa parte aqui. É. Tem as bandejinhas de ovo ó. Veio na geladeira né. Essas duas bandejinhas. E aqui coloca aqui algumas garrafinhas. Pode ser de. É. Ketchup. Mayonese. Essas coisas. Alguns molhos. E aqui as garrafas d'água né. Pra. Tem muito espaço. É bem largo ó. Então a geladeira. Bem organizada. E aqui embaixo ainda tem uma. Uma gradezinha aqui ó. Pra colocar alguma coisa também. Então gente. É uma geladeira. Excelente. Eu gostei muito dela. E facilitou. Muito minha vida. Dona de casa. Porque não tem. Aquele negócio de estar descongelando né. Aqui é só. Passar um paninho. E limpar. As gradas também saem. Se quiser lavar as gradas. Mas ainda não tentei tirar. Só a gaveta que eu consegui tirar né. Mas. Hoje eu passei só um paninho aqui. Porque ela não tava muito suja. Foi mais pra tirar as manchinhas do vidro. Então ela. É bem organizada. Então gente. Esse foi o vídeo do tour. Pela minha nova geladeira. Que está apenas com duas semanas de uso. É. Eu não falei pra vocês sobre o preço. Mas ela custou aqui. No preço de aviso. De dois mil e quinhentos. Na loja. Então. É. Uma geladeira. Que eu gostei muito. E é a primeira vez. Que eu uso. Essa marca Brastemp. Porque a minha geladeira anterior. Era da marca Smalltech. Mas ela era daquelas. Bem simplesinha. Que tinha. Gelo no frizz. Então. Tava muito trabalho pra limpar. Essa daqui é maravilhosa. Gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar muito like nesse vídeo. E também de se inscrever no canal. Pra quando sair mais vídeos novos. Vocês não perderem. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.